O relatório traz algumas dúvidas, algumas questões que precisariam de diligências e nós não descartamos, inclusive, a possibilidade de solicitá-las. Por isso, a necessidade de, no mínimo, os cinco dias. O próprio indicado, no relatório, disse que já foi réu em três ações penais. É necessário averiguar, e segundo ele mesmo declara, foram arquivados. É necessário averiguar o que aqui o indicado diz. É necessário averiguar os fatos que surgem em relação ao indicado. Quem é indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal receberá um cargo vitalício e deve, por pré-requisito, ter cumprido os pré-requisitos de honestidade, ética e probidade. Então, disso não pode restar dúvidas. Então, obviamente, quaisquer dúvidas, é por isso que tem o Instituto da Diligência. Obrigado.